A gente fala sempre aqui no Pulseira sobre acidente de trânsito. Vira e mexe, a gente noticia aqui que Três Lagoas registrou mais um acidente de trânsito. Infelizmente, Três Lagoas registrou mais um acidente nas rodovias da região. O motociclista acabou perdendo a vida na BR-158. O Henrique Neto tá com a gente aqui, ao vivo, vai trazer todos os detalhes. Henrique, conta pra gente o desfecho desse acidente. Infelizmente, um motociclista, um jovem motociclista, que acabou perdendo o controle da motocicleta e acabou morrendo nesse acidente. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Rodrigo e amigos do Pulseira. Ele teria perdido o controle da direção e voou por mais de 50 metros, destruindo as placas de sinalização e ainda ali caindo ao solo. Esse acidente foi registrado na noite de ontem, terça-feira, na BR-158, na rotatória de entrada do residencial Montanini, aqui em Três Lagoas. Motociclista de 33 anos, 32, perdão, ele morreu no local. A motocicleta ficou totalmente destruída e o acidente ocorreu por volta das 23h30, no contorno de acesso ao residencial. O quinto grupamento do Corpo de Bombeiros Militar esteve no local, acionou a Polícia Rodoviária Federal, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, também foi chamado, porém o motociclista faleceu antes mesmo da chegada da equipe. A vítima fatal foi identificada como Rafael da Silva Faustino, 32 anos apenas, e que sofreu várias escoriações pelo corpo, apresentando então fratura na coluna cervical. Rafael pilotava uma motocicleta com placas de três lagoas, e conforme o registro policial, o excesso de velocidade foi apontado como possível causa do acidente, tendo em vista que a rotatória possui placa de 40 km por hora e regularmente aí então o limite máximo de velocidade e que o veículo pode circular na pista. Os familiares da vítima só ficaram sabendo do acidente durante o trabalho da equipe de reportagem da TVC na manhã desta quarta-feira. O local é escuro à noite e pode ter colaborado com o condutor perder o controle da direção vindo a sofrer esse acidente. Rodrigo, eu quero abrir aqui um parênteses também nessa reportagem por conta do celular da vítima, e segundo o boletim de ocorrência, eu estava vendo agora, os familiares estão procurando o celular do rapaz lá no local. Desde cedo, já foram lá duas vezes familiares e não conseguiram localizar. Eu quero informar para os familiares do Rafael que o celular, também os documentos dele, foram deixados para registro no plantão policial. Procurem, por favor, a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário da EPAQ e os policiais irão informar aí os familiares acerca do celular e também dos documentos do Rafael. Ok, Rodrigo? Volto com você nos estúdios. Vamos lá nos vemos. Obrigado.